Eu finalmente terminei todo o meu treinamento bonito E agora estou pronto pra trabalhar bonito Aqui nesse hospital Feio Venha vida Estão em jogo E eu tenho que salvá-las Todas elas Doutor! Uma vítima de acidentes de clíntese Vamos rápido! Qual é o diagnóstico? Há cortes profundos no externo onde A mãe tomaram gotas Seu pai O quê? Isso vai ser rápido pra parar Ai meu Deus Doutor, precisamos da sua ajuda pra desarmar essa bomba atômica Abre essa merda ai Doutor, a minha irmã pegou a minha irmã A minha irmã O turístico A mãe é a minha irmã Doutor, a minha irmã